O que eu vou largar essas drogas? O que tá me aliviando é o Guzmá Sabe aquela garota? Sim Ela ainda me liga, mas Me ligam querendo comprar Problemas Muitos problemas mano No real mano tem muitos problemas Essa merda você nunca viu Um dia eu vou largar essas drogas Por enquanto que me alivia Você não sabe o sentimento De perder todos os seus manos Desculpa o cheiro da erva, é o que tá me aliviando Baby eu tinha tantos sonhos Tantos planos planejamos Tão uma merda Baby eu posso comprar essa loja inteira pra te dar Ela vai ligar Mas eu não sei se vou retornar Tantos sonhos planejamos E eu não sei se eu te amo Rodeado de vadias Elas me falam mentira Tenho todas que eu quero Menos a que eu queria Tantos planos planejamos E hoje nem nos falamos Mas ela vai ligar Que eu não sei se eu não sei se eu vou te retornar Baby eu vou falar Tenho tanta coisa pra contar Uso essa droga pra aliviar Meu coração me disse pra eu te ligar Meu coração me disse pra eu te ligar Quanto mais dinheiro você ganha Mais inimigos aumenta Um real mano tem muitos problemas Você sabe o que um real não tem Baby eu tinha tantos sonhos Tantos planos planejamos Tantos planos Baby eu posso comprar essa loja inteira pra te dar Ela vai ligar Mas eu não sei se eu vou retornar Tantos sonhos planejamos E eu não sei se eu te amo Rodeado de vadias Elas me falam mentira Tenho todas que eu quero Menos a que eu queria Tantos planos planejamos E hoje nem nos falamos Gang Tantos planos 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 Tantos planos